Nossa, você é tão exigente assim? Não, não sei, é que eu não consigo, não consigo. Não tira a droga da minha namorada da cabeça. Namorada? Você tem namorada? Nem de namorada. Desde porque ela não confiava em mim, mas era um traí, era um mentiroso. Você deve ter dado motivo. Nunca. A única pessoa por quem eu realmente me interessei foi ela. Cara, eu não precisava de mais nada. Ninguém. Só consigo pensar em Marcela. Marcela, Marcela. Cara, eu juro por Deus. Salto aqui, doendo minhas pernas. Chegar essa hora, se vestir assim, pra chegar na festa e ser a tarota de uma sequela. Que que é isso? Se fosse pelo André, pelo André... Não é isso, rapaz? Postura! Seja homem! Que mané postura aqui? Você tá pensando em beijar homem aqui? Que assim que eu te amo, machucando meu ombro? Ah, deixa eu te contar um negócio. Volta aí, Patrícia! As panteras da noitada! Ah, as panteras não. As mariposas. Tudo bom, menina? Que que houve com você? Ah, que que houve? A gente sabia que você ia voltar, né, Ivana? Vem cá, a gente tá rindo desse mico, desse papelão que vocês pagaram aqui. Aliás, aqui não, na festa, né, seus feios. Não, não, peraí, peraí. Fala, Sérgio, dá o papo reto aqui pro papito, dá. Vocês duas estavam procurando o que nessa festa? Uma mulher ou um marido novo, hein? Cara, a gente só não ficou com ninguém porque a gente tava vestido de mulher. Não, e o pior foram vocês dois, que foram vestidos de homem e saíram liso, liso. Você pega quem? Ninguém, pega ninguém. Querida que nunca pegou ninguém, o outro há um ano você pegar ninguém. Galera, olha só, cai na real. Tá todo mundo derrotado aqui. Tá, desculpa, desculpa, tá bom? Não precisa chorar, não. Não precisa ficar chorando, não. Só sentir vontade de falar real, só isso. Ninguém pega ninguém mesmo. Ué, eu, hein? Todo mundo derrotado na parada. Mas subou... É uma questão de uma... Cala a boca, na boca, Patrícia. Olha, desculpa, a gente mal se conhece. Eu aqui me lamentando, enchendo tua paciência, falando de outra menina. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida. A declaração de amor mais maravilhosa que alguém podia fazer. Como assim? Eu até posso ter feito uma declaração, mas foi pra... Peraí. Quem é você? Marcela? Ela não me conforma até agora, viu? Como você foi saindo tapa com a Vivi? Mas já disse, Matheus, a Vivi é uma recalcada. Vou com a Eva de mim porque eu peguei o lugar dela na Sunshine. Mas ela já sabia disso. Por que ela foi tomar essa atitude agora? Você falou alguma coisa pra ela, não foi? Não, foi ela que veio pra cima de mim. Já disse, Matheus. Olha, o que eu quero saber é o seguinte. Que história é essa de... Se você não fizer o que eu quero, você vai ver. Que papo é ele? Ah, sei lá. Ela é louca. Vai ficar batendo palma pra maluco? Você devia era cuidar de mim. Tô toda dolorida. Chega de machucado. Hum, tô toda dolorida. Chega de machucado. Onde tá doendo? Me fala. Aqui, ó. Hum, tá doendo aí, é? Será que a princesa Cecília não me concede uma dança? Claro, comandante. Vamos aproveitar a festa. Aliás, vamos aproveitar a vida. O seu desejo é uma ordem. E a princesa... Marcela, acho que você ficou fingindo que era... Eu sei que eu não devia ter feito isso. Ter dado em cima de você, se passando por outra pessoa, uma... Tirando onda com a minha cara de novo, né? Mais uma vez. Não, eu juro que não. André, eu só queria saber se você ia ficar com outra garota. E se eu ficasse, Marcela? Qual é o problema? Tô solteiro. A gente terminou faz um tempão. Porque você quis, lembra? Porque você não confiave em mim. Eu sei, André. Eu sei que você foi uma burra, uma boba. Fui injusta por você, mas eu queria corrigir essa situação. Será que você me dá uma chance? Será que você me perdoa, André? Eu nunca te traí, Marcela. Foi outra pessoa que pegou a droga naquele carro. Eu sei, agora eu confio em você. Só agora, né? Eu sei que eu devia ter acreditado antes também, mas... A única coisa que eu posso fazer é te pedir desculpas agora. Eu queria te pedir outra coisa também. É. E a que outra coisa? Me beija. Me beija com todo esse amor que eu sei que você ainda sente por mim. Me abraça e me beija. Meu Deus. Você sabe como me tirar do sério, né? Fiz uma tatuagem quando no auge de uma louca paixão. Tchau. 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 E aí